E o que faço é só pra sustentar minha casa Senhor, pensando bem, os meus irmãos podiam me ajudar Sou caçula, vou sozinho ao campo apacentar Fico exposto ao erguinho, ninguém se preocupa com ele Ao delento da minha casa, minhas pernas Sempre estou só Até quando vou ter que viver assim Eu sou de caro, ninguém ora mora a mim Assim sofre a Navi, que pra todos um ninguém Mas Deus ouve ser barba E orando Deus pra ele lá no céu E se eu achei o rei de Israel Deus não precisa de homens, com status ou renome Quando olha o ambiente é pra exaltar O menor da nação Deus vai vasculhar, existe esse lugar Então, só vai e começa a aglomar Os olhos de Deus, a boca não é aqui O menor da nação Ele vai levantar, ele vai levantar Até quando vou ter que viver assim Eu sou de caro, ninguém ora mora a mim Assim sofre a Navi, que pra todos um ninguém Mas Deus ouve ser barba E orando Deus pra ele lá no céu E se eu achei o rei de Israel Eu não perdi o carinhão, com status ou renome Quando olha o ambiente é pra exaltar O menor da nação Deus vai vasculhar, o fim desse lugar E eu sou a glória e vou desculpar E o olho de Deus, a coroa não é aqui O menor da nação Ele vai levantar, ele vai levantar O mais humilhado, ele vai ressaltar Apenas o amor e o poder ele procura O menor da nação O menor da nação Eu sou de Deus, a coroa não é aqui Eu sou de caro, eu sou de caro, eu sou de caro Ele vai levantar, o mais humilhado, ele vai ressaltar Apenas o amor e o poder ele procura O menor da nação Apenas o amor e o poder ele procura O menor da nação O menor da nação Apenas o amor e o poder ele procura O menor da nação Apenas o amor e o poder ele procura Obrigado.